O meu ateliê é seu aberto! Olá, moças e rapazes, senhoras e crianças que acompanham o trabalho de arte aqui pelo YouTube. Sou nas Artes Alves, trabalho com artesanatos e artes plásticas, né? E o que é que nós temos hoje aqui? Onde é que tá? Cadê? Vamos ver. Então, nasa é, gênia! Olha, gente, eu já deixei aqui meio caminho andado, né? Porque isso aqui é um moinho, né? Todo mundo tá vendo. Então, a pessoa pode pintar ou pode fazer uma decopagem e colocar vidros, né? De carro, no caso, né? Aqui nós vamos terminar agora, né? Olha, você vai botando a cola, né? Aqui eu já fiz esse, adiantei o passo, né? Mas é fácil de fazer, gente. Isso aqui é mais fácil de fazer do que empurrar bêbados em ladeira. Eu criei essa técnica do vidro sobre trachapada, colocando um a um ou, assim como eu vou fazer agora, jogando aleatoriamente, né, gente? Olha, você vai jogando, né? Como fiz nessa parte que vocês já estão vendo os vidros. Fica em 3D, não precisa colocar nas palhetas, que justamente ficará em 3D, né? É só fazer isso. Tenho trabalhos também colocados um a um. Quem conhece meu canal, já viu como é. Esse ano eu pretendo fazer edição, deixar link, os vídeos para as pessoas verem tudo, né? Por enquanto é assim, mas daqui mais um mês, um mês por aí, já vai estar tudo bem equipado no meu canal. Em nome de Jesus, gente! Temos que termos fé, né? Olha, se sair assim um pouquinho é porque na hora que está pintando, na hora que está colando, é assim mesmo. É colocado aleatoriamente, né? Eu já fiz em telha, quadros, né? Aí os vidros... Os de carro são mais fininhos e não pesa, né, gente? Agora o temperado de portas e janelas, que às vezes quebram quando vão montar em vidraçarias, eles me dão aqui em Portugal. No Brasil, eu pegava aqueles vidros que bandidos quebravam bancos e lojas. Não estou com isso, querendo fazer apologia ao crime. Mas já que eles quebravam, eu ia lá e pegava, né, gente? Fazia uma verdadeira limpeza lá nas ruas, nas calçadas, lá onde ficavam os vidros. Quando as senhoras que iam fazer as limpezas, varrer lá tudo, chegava, a rua já estava limpinha. Eu tinha varrido tudo. Fotografava, filmava. Uma vez, gente, um policial falou, Minha senhora, o que é que a senhora está fazendo aí nesse monte de vidro que vai tudo para o lixo? Aí eu falei, seu guarda... Agora eu lembrei daquela música. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Não sei o que lá do... Cantou aí, né? Então, seu guarda, seu polícia, eu faço arte. Eu sempre ando com algumas fotos ou o telefone celular para mostrar, né? Ah, minha senhora, nossa, que bonito, que criativo. Pode levar tudo. Ainda ajudava a colocar os vidros para mim nos sacos, nos baldes. Às vezes eu ia de bicicleta, botava na cestinha, às vezes meus irmãos me levavam no carro. Eu tenho medo de dirigir, gente, mas eu vou voltar a dirigir. Em nome de Jesus. Gente, esse ano tem que perder medo de muita coisa. Eu já tive acidente de carro, né? Então, eu ainda estou superando o trauma, claro, né? A pessoa fica um pouco traumatizada, né? Mas vai passar e eu vou comprar um carrinho. Opa, tirar esse daqui que está com uma faixinha. Comprar um carrinho para poder ir nos locais onde compra materiais para as artes. Essas coisas, né? Dar carona para os amigos, as artistas e os amigos em geral, né? Claro. Quando eu tinha carro, gente, eu já tive carro, claro, né? Eu dava sempre carona para todo mundo. Gente que eu nem conhecia, arriscando a minha pele. Mas eu sempre tratava todo mundo bem, trato, né? Graças a Deus. E nunca aconteceu nada de mal para mim. Graças a Deus, né? Olha, gente, estamos quase acabando aqui. Olha que show, né, gente? No próximo vídeo eu vou mostrar uma outra criação que eu fiz. Um colar. Vai ser uma borboleta linda. Então, meus amores, olha. Voltando aqui tudo para o depósitozinho. Olha, claro que na hora que ainda não secou, foram colados aleatoriamente, sai um pouquinho. Mas depois ele fica todo, quando seca aqui, fica igual aqui, olha. A postinha, a janelinha, olha. Aí atrás, colocar um prego, ó. Caiu porque ainda está secando, tá, gente? Sempre quando é um por cima do outro, é assim mesmo. Aqui eu vou botar um pendurador, né? Para botar na parede, né? Uma madeirinha. Pronto, o resto nas madeireiras, se eles me dão, né? Restos que sobram de madeirite. Em Portugal chama contra-placado. E está aqui, gente, né? Olha, eu amei essa minha ideia. E agora, eu vou mostrar para vocês, só um segundinho aí, produção. Essa, esse, esse retrato. Eu fui retratada pelo artista português Ângelo Gonçalves, né? Ele me deu de presente. Eu vou colocar numa moldura ainda, né? Olha, eu amei, olha. Amei mesmo. Ele é um bom retratista, né? Também dei um quadro de presente para ele com vidro, sob pintura chapada, uma borboleta com barbeador de homem. Surreal o corpo. Eu dei para ele, ele amou, né? Gente, amei. Pronto. Depois eu vou colocar num quadro. Já fui retratada também, olha ali, por outro artista lá de Porto Velho, Pérez, quando eu era mais jovem. E é antigo, que está até amareladinho, mas eu vou reformar ele, vai ficar bonito de novo. Então, meus amores, vamos aqui às considerações finais. Uh! Tô chique, hein? Então, espero que vocês tenham gostado. Toquem o sininho para receberem sempre novas notificações. Agora tem um, dois. Uh! Aqui, canais parceiros. Ateliê Arte e Evolução, Maurício Cleto. Ateliê Arte Life, Alex Alves. Maria Arte e Artesanatos. São excelentes artistas, gente. Se inscrevam no canal deles. Vocês vão ganhar muitos ensinamentos, né? E, gente, foi o que eu tive para hoje. Compartilhem, dá o gostei para mim aí, gente. E cadê o meu martelo? Como falam os palistas, martelo. E até o próximo vídeo. E Zé Finia! Tô!